A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. TRE Pará realiza até o final desta semana os testes nas urnas eletrônicas que vão ser usadas nas eleições de 2018. Hoje é dia de luta feminina negra no Brasil. Em Belém, a data é marcada pela terceira edição da Marcha das Mulheres Negras. Brasil lidera ranking de assassinatos de ativistas ambientais, segundo o alerta de ONG britânica. INSS passa a atender pela internet serviços muito procurados em agências do Instituto. Economia, preço do tomate apresentou aumento no primeiro semestre de 2018. Nas feiras e mercados de Belém, o quilo ficou em R$ 5,46. Indígenas refugiados participam de oficina de técnicas de desenho, costura e serigrafia na capital paraense. E a Esquadrilha da Fumaça se apresenta hoje em Belém em comemoração ao aniversário do pai da aviação, Santos Dumont. Pontualmente, sete horas dias em Belém, hoje, quarta-feira, vinte e cinco de julho de dois mil e dezoito. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM, eu sou Yolanda Kinochita e começa agora o Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã. Cultura nas eleições dois mil e dezoito. Tribunal Regional e Eleitoral do Pará realiza até o final desta semana os testes nas urnas eletrônicas que vão ser usadas nesta eleição de dois mil e dezoito. Repórter Marcos Aleixo esteve no local e tem as informações. A segurança das urnas e a transparência em todo o processo de votação, apuração e resultado das eleições e estão sendo testadas no Tribunal Regional e Eleitoral do Pará até a próxima sexta-feira. O objetivo é aprovar e homologar os softwares das eleições, além de identificar eventuais problemas e contingências. O eleitor e feirante Rafael Oliveira acompanha os trabalhos de preparação dos equipamentos pelos jornais e acha que o sistema é confiável. Da maneira como eles mostram para a população, né? Tudo é periciado perante a justiça. A representante do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Rosana Magalhães, destaca as peculiaridades dos estados do norte em relação à logística e votação. Em alguns municípios, a urna não pode apresentar problemas, pois não há como substituir o aparelho, explica Rosana. A questão de transporte para as localidades distantes, os estados, o estado do Acre é pequeno, mas possui quase as mesmas dificuldades que tem os estados maiores da região norte, que é o Amazonas e o Pará. Aquelas regiões, as aldeias indígenas, os transportes que necessitam de transmissão via satélite, né? Ou que tem problema de comunicação, ou seja, a gente tem que mandar a urna e todos os recursos para executar uma eleição lá completamente sem nenhum suporte, sem nenhuma possibilidade de troca ou de levar material novo ou de substituição. Daí a importância de que tudo esteja realmente funcionando bem, porque se for numa zona urbana, a gente substitui urna, a gente substitui até pessoas, né? Se numa necessidade, numa localidade distante, que é a realidade da região norte, nós contamos com a estabilidade dos sistemas para que eles não deem problema. Participam do teste técnicos dos estados do Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Mapá, Amazonas e Distrito Federal. O chefe da sessão de totalização de resultados do TSE, Júlio Valente, fala que as soluções do sistema da urna tem que levar em consideração as especificidades dos estados brasileiros. O Tribunal Superior Eleitoral, ele trabalha no desenvolvimento de soluções que procuram se adaptar às diversas realidades que nós temos no Brasil. O Brasil é um país imenso continental, todos nós sabemos disso, e as realidades entre os estados são muito distintas. De forma que nós precisamos sempre pensar em soluções de software, levando em consideração essas diversas realidades. A solução que nós temos hoje para a captação de voto por meio da urna eletrônica é a solução que nós consideramos ideal, porque ela pode ser utilizada, ela já foi comprovadamente bem-sucedida nos últimos vários pleitos, tanto em regiões com possibilidade de comunicação e de transporte mais facilitado, como no sul e sudeste, quanto em regiões em que a infraestrutura de transporte e comunicação é um pouco mais deficitária, como no norte. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Raio. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. A luta contra o preconceito e a busca por mais igualdade marca a história das mulheres no Brasil. E quando se trata das mulheres negras, os desafios são ainda maiores até nos dias de hoje. A reportagem de Felipe Feitosa faz um panorama dessa situação. Dados da organização não governamental mulheres negras mostram que elas compõem 27% do total da população, mas são apenas 2% da representação no Congresso Nacional, sem falar na violência, com quase 60% das ocorrências do diz que 180. A representante do movimento de mulheres negras amazônidas, Darla Farias, diz que hoje o principal desafio se refere à identidade dentro da região. A vivência ainda é dificultosa quando se descobre negra e nessa autoafirmação da negra. Principalmente na nossa região, que é uma região transversalizada pela cultura ocidental, pela cultura indígena e pela cultura negra. Então a gente tem essa problemática de vivência de identificar-se negra, identificar-se como negra e trabalhar essa autoestima da negra e do negro aqui na Amazônia. No campo econômico, elas ganham quase 50% a menos que os homens segundo o IBGE. Para Flávia Ribeiro, ativista e coordenadora da Marcha das Mulheres Negras, a desigualdade é uma das principais questões a serem trabalhadas. Vamos contar o número de mulheres negras em determinados espaços, em determinadas artes em proporção a mulheres brancas. A gente é minoria, sim. Em proporção a homens negros, a homens brancos. Então a gente é minoria, sim, ainda nesses estados. A gente é maioria nas vítimas de violência, a gente é maioria na população carcerária, entendeu? A gente é maioria nos serviços subalternizados. Então o que a gente quer é igualar essa proporção. É importante frisar que a mulher negra tem papel fundamental na formação étnica e social brasileira. Apesar dos desafios diários, houve avanços em alguns aspectos, segundo a representante do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, o CEDEMPA, Nilma Bentes. A própria criação do dia da Tereza e do Benguela, o Israel já está no bolo do processo de visibilidade da luta das questões da mulher negra no Brasil. Então hoje já é possível a gente observar um protagonismo mais residenciado da mulher negra, não só no Pará, como no Brasil e praticamente todo o Ministério da Federação, o Ministério Federal. Desde o início dos anos 2000, é celebrado o Dia da Mulher Negra no Brasil. Oficialmente, a data foi instituída pelo Governo Federal em 2014. O dia 25 de julho foi escolhido porque, em 1992, na cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana, aconteceu o primeiro encontro de mulheres afro-americanas e caribenhas. E vale relembrar que a luta por respeito e igualdade não deve ser somente nesta data, mas todos os dias. Ideia reforçada pela Conselheira Nacional da Promoção de Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, Biane Sanches. A nossa perspectiva está pautada exatamente na luta permanente por garantia de direitos. Então, hoje, só o fato da gente conseguir fazer com que a lei antirracista funcione, fazer com que as cobranças do Ministério Público sejam atendidas nesse sentido e que a gente consiga fazer esse recorte étnico-racial dentro das contratações das empresas, né? Pra gente isso já é uma perspectiva. Que a gente consiga ter acesso à saúde e ser respeitado enquanto mulher negra. Não ser tratada como um animal, como a maioria das vezes nós somos tratados. Neste 25 de julho, acontece em Belém a terceira edição da Marcha das Mulheres Negras. A concentração é logo mais às 4 da tarde na Avenida Tucunduba, com destino à Praça Benedito Monteiro, no Guamá. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. O Pará é notícia. A ampliação do atendimento para os finais de semana na Delegacia da Mulher no município de Santarém gerou aumento no número de ocorrências de casos de violência na cidade. O repórter Miguel Oliveira é quem traz os detalhes. A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, instalada no ano passado em Santarém, já registra um aumento de ocorrências de violência contra mulheres, principalmente de casos em que o acusado é marido ou companheiro das vítimas. No ano passado, foram registradas 1.300 ocorrências. Este ano, de janeiro a julho, foram notificados 780 casos que geraram mais de 300 inquéritos policiais. A delegada Andresa Silva, titulada da Delegacia da Mulher, atribuiu o aumento dos registros de violência ao funcionamento ininterrupto do expediente policial em Santarém. A chegada dos plantões, com o início desse funcionamento, 24 horas aos finais de semana, sem dúvidas as ocorrências aumentaram, principalmente em situações de flagrante, mas também ocorrências com pedido de medidas protetivas apenas, ocorrências através de instauração de inquérito por portaria. Então, o aumento do funcionamento, tanto nos finais de semana como nos feriados, traz um aumento na demanda. Segundo a delegada Andresa, o Centro Maria do Pará dá assistência psicológica às vítimas de violência. Este ano, 80 mulheres passam por tratamento especializado para curar os traumas da violência doméstica de Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Sete horas, mais nove minutos, na capital paraense. A seguir, no Jornal da Manhã. INSS passa a atender pela internet serviços muito procurados em agência do Instituto de Economia. Preço do tomate apresentou aumento no primeiro semestre de 2018, nas feiras e mercados de Belém. O quilo ficou em R$ 5,46 e daqui a pouco a gente volta já. Minuto da Justiça Meu mano, minha mano, o Bena chegou em casa me perguntando, mas titinho para o titinho da direita. Queria saber o que é justiça especial, é comum, se é especial, se é especial para ser julgado por aquilo. Não, a justiça especial, tudo eles olham da justiça e cuidam de três assuntos. Tudo assunto é eleitoral, assunto de trabalho, justiça do trabalho e a justiça militar. Os outros assuntos não são estes, a gente chama de justiça comum. É isto, é simples, mas tem essa B para não estar falando patetice. O meu nome é Epaminonda, Gustavo. É você estar no programa Escuta, mano, o meu recado. Programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vem aí o Festribal, festival das tribos indígenas de Juruti. A batalha cultural entre as tribos Muirapinima e Mundurucu. Festribal 2018, neste sábado, 9 da noite. Transmissão pela TV e Portal Cultura. Apoio Prefeitura de Juruti e Alcoa. Realização Cultura Rede de Comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, manhã de céu variando de claro a parcialmente nublado. No período da tarde, céu parcialmente nublado a nublado. E à noite, céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. Temperatura máxima de 33 e mínima de 24 graus. No sudeste do estado, céu claro a poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 37 e mínima de 17 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no período da tarde. Temperatura com máxima de 33 e mínima de 22 graus. De volta às 7 horas mais 12 minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. INSS passa a atender online serviços muito procurados em agências físicas. Acompanhe as mudanças e as vantagens com a repórter Brenda Freitas. No estado do Pará, muitas pessoas se deslocam de localidades distantes para procurar uma agência do INSS na capital. Esse é o caso do pescador Fernando Pereira. A gente veio atrás do meio histórico para me saber o que está acontecendo, porque eu estou com o meu piso bloqueado há mais de um ano. Eu não sou daqui, eu sou de longe. Eu vim para tentar resolver aqui. Viajei duas noites e dois dias para me tentar conseguir esse papel. E para evitar que pessoas façam viagens longas em busca de atendimento nas agências do INSS, às vezes até para pegar uma informação simples, o órgão está mudando o seu sistema de atendimento. Desde o ano passado, uma plataforma na internet está pouco a pouco inserindo serviços que antes só poderiam ser feitos presencialmente no INSS, como explica a técnica de seguro social L da Campos. São os mais complicados, que davam muito volume de atendimento presencial. E nós estamos justamente tentando reduzir esse atendimento presencial para que os nossos segurados e os nossos servidores tenham a comodidade de poder trabalhar os assuntos que são de maior demanda, que são os benefícios. E para o segurado, a comodidade dele não ter que sair de casa e ter mais rápido a resposta. Essas pessoas que não têm acesso à internet, que têm acesso ao telefone, podem agendar logo diretamente pelo canal 135 ou então vir na agência e solicitar o agendamento. No sistema digital do INSS, o contribuinte pode agendar os atendimentos ou, ainda melhor, verificar suas informações na própria internet. Os serviços que foram inseridos recentemente no sistema online são o extrato previdenciário, onde é possível acessar as informações da vida laboral, como, por exemplo, os vínculos empregatícios, o histórico de crédito do benefício, que é o valor que o contribuinte tem direito de receber por mês, o extrato de empréstimo consignado, que mostra os empréstimos que são descontados no benefício em débito automático, o extrato de imposto de renda, mais conhecido como a cédula C do imposto, a declaração de benefício do consta e nada consta, e ainda a carta de concessão, que é o resultado do benefício. Na opinião dos contribuintes, esse sistema online pode ser uma boa ideia, mas alguns outros trabalhadores dizem que o acesso à internet é ruim e, por isso, pode encontrar dificuldade com o atendimento por internet. Pode ser bom para uns, pode ser ruim para outros, porque tem muito do interior que a internet não pega aí, né? Aí se torna difícil. Tem que ir num local onde eu possa pagar para ter acesso à internet, né? Para imprimir documento. É, para mim, é mais um transtorno, né? Eu agendei a minha aposentadoria. A moça agendou que eu não cheguei ontem aqui, já não era, já era só pela internet, não sei. Eu estive na internet ainda agora, o rapaz mexeu, 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 não conseguiu. É difícil, né? Porque eu tenho que procurar os outros, ou pagar um advogado, não sei. Mas eu tenho que chegar lá. Para ter acesso ao sistema online do INSS, é preciso cadastrar dados como o nome completo, CPF, data de nascimento e outros. Além disso, o sistema de segurança pede que o contribuinte responda a diversas perguntas de acesso. O sistema online pode ser acessado por aplicativo de celular, procurando por meu INSS, ou digitando o endereço meu.inss.gov.br. Qualquer dúvida, erros no sistema ou outra dificuldade, as pessoas podem ligar para a central de atendimento no número 135, desde as 7 da manhã até as 10 horas da noite. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Economia e Finanças Preço do tomate apresentou aumento no primeiro semestre de 2018 nas feiras e mercados de Belém, o quilo ficou em R$ 5,46 durante o mês de junho. Detalhes com o repórter Marcos Aleixo. Pesquisa realizada pelo Diese apontou para um aumento no preço do tomate no primeiro semestre de 2018 de 44% nas feiras e mercados da capital. Em junho, o preço médio ficou em R$ 5,46. Esse aumento foi detectado pela dona de casa, Raimunda Santos. Tomate? O que você está descontando ele é que preço por aí? Olha, a última vez que eu comprei, se eu não me engano, foi R$ 3,00 e pouco. Eu comprava até de dois. Eu compro mais tomate porque eu gosto de tomate. Faço salada e eu compro sempre mais tomate. Não importa o preço? Tem que comprar, né? O Diese Pará apontou também um aumento do preço da cesta básica nas feiras e mercados da região metropolitana de Belém. No mês passado, a cesta, com 12 produtos, chegou a R$ 381,65, comprometendo quase a metade do salário mínimo, explica o supervisor técnico do Diese, Roberto Sena. A alimentação dos paraens, ela voltou a subir fortemente a partir do final do segundo semestre do ano passado. Nesse primeiro semestre, a grande maioria dos produtos estiveram alta, principalmente os hortifrutis, com impacto muito forte do tomate. O tomate tem um efeito sazonal muito importante na cesta. Nesse primeiro semestre, muito espetacular do ponto de vista de se comparar uma inflação de 2,57%, por exemplo, o tomate subiu 44%. Roberto Sena disse que a principal influência para o aumento do tomate foi a greve dos rodoviários. O economista destaca também que a tendência da alimentação ainda é de aumento. A tendência ainda é de novos aumentos no preço do tomate para o mês de agosto. Uma parte considerável desse aumento no preço do tomate se deve às consequências da greve dos caminhoneiros com o desabastecimento. Somente no mês, ele teve uma alta espetacular no mês de junho. Isso contribuiu também para, na somatória total dos seis meses, nós temos esse aumento de 44%, muito alto se comparado à inflação. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Pesquisa aponta que cerca de 13% dos brasileiros usam poupança para gastos do dia a dia. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas e revelam os efeitos da crise econômica no país. Ouça na reportagem de Larissa Mantovã, da Agência Rádio Web. Em julho, 13,4% dos brasileiros utilizaram reservas financeiras para cobrir gastos do dia a dia. Além disso, 11% declararam que estão endividados. Os dados fazem parte da sondagem do consumidor, divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Viviane Seda, esse cenário é resultado do ritmo lento de recuperação da economia e geração de empregos. Os consumidores estavam esperando o retorno do mercado de trabalho mais rápido. E aí, isso está dificultando a volta, o equilíbrio do orçamento doméstico. Consumidores com renda mensal familiar até R$ 2.100,00, e entre R$ 2.100,00 e R$ 4.800,00 são os mais afetados. Porque esses consumidores não têm uma reserva de poupança e acabam se endividando diretamente, ao invés de começar a usar os recursos de poupança para quitar suas próprias despesas. A brasiliense Tatiana Sarques de Oliveira, de 37 anos, é uma das pessoas nessa situação. Ela está desempregada há dois anos, endividada, conta com a ajuda da família para cobrir as despesas. Eu não tinha reservas financeiras, mas eu estava casada, então meu marido era o arrime de família, porém estou separada já há cinco meses e conto com o apoio da minha família. Tenho dívidas em relação a cartão de crédito e sempre que dá eu procuro freelancer e procurando emprego. Todos os dias eu tenho saído distribuindo currículo e mesmo assim não tenho encontrado nada, não marcam nem entrevistas. Segundo dados mais recentes do IBGE, 13 milhões e 200 mil pessoas estão desempregadas no país. No trimestre, encerrado em maio, o índice de desemprego atingiu 12,7%. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantova. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Cultura de Saúde. O consumo de alimentos contaminados pode trazer sérios problemas para a saúde, entre eles a infecção intestinal. Saiba como tratar e quais os alimentos devem ser evitados no Cultura de Saúde de hoje. Vamos conferir. Cultura de Saúde. Após comer um lanche fora de casa, o editor Cristiano Pantoja teve uma infecção intestinal. Foram duas semanas sem poder levantar da cama. Com um quadro de desidratação intensa, ele conta que chegou a perder 10 quilos. Pedi uma colchinha. Chegando na minha residência, eu passei muito mal, com diarreia, febre, grande cabeça, vômito. Fiquei acamado por duas semanas. A infecção intestinal foi muito forte. Me deixou abatido, cheguei a perder uns 10 quilos em duas semanas. A infecção intestinal surge após o consumo de alimentos contaminados por vírus, fungos ou bactérias, detalha a nutricionista Tuane Mourão. Uma infecção intestinal, ela é quando o indivíduo consome algo que o intestino dele, ele não vai estar adequado para aquele alimento. Nem sempre o alimento, ele está contaminado, mas normalmente sim. E essa contaminação pode ser com contaminação cruzada, ou ter feito o preparo de forma errada, alguma coisa assim. A Débora Cabral teve infecção intestinal e agora fica mais atenta à qualidade dos alimentos antes de consumi-los. A gente vai para um lugar que a gente conhece, confia, porque não é todo mundo que tem que cuidar. A gente teve uma comida fechinha. No meu caso, eu fico numa comida, eu acho que tinha dias já. Dava até para ver pela coloração. Durante o tratamento da infecção, é importante beber bastante líquido e evitar alguns alimentos, detalha a nutricionista Tuane Mourão. Beber bastante água, água de coco, líquidos, na verdade, e alimentos menos concentrados, menos calóricos possíveis, né? Alimentos mais leves, mais ricos em vitaminas e minerais. Também devem ser evitados alimentos como carnes vermelhas, manteiga, leite integral, queijos amarelos, alimentos processados, pois o excesso de gordura também facilita o trânsito intestinal e dificulta a digestão. O Cultura de Saúde volta na próxima semana com mais dicas para você viver melhor. E Holanda aqui no Chita, Rede Cultura de Rádio. Cultura de Saúde Fique sabendo primeiro Jornal da Manhã De segunda a sábado, às sete da manhã Aqui, na Cultura FM Pontualmente, sete horas e vinte e três minutos A seguir, no Jornal da Manhã A seguir, tem o bloco do esporte entre os destaques desta quarta-feira Paysandu ganha do Guarani e sobe na classificação da Série B E nenhum brasileiro está na lista dos indicados pela FIFA para o melhor do mundo Daqui a pouco a gente volta já Os fatos A repercussão da notícia A análise da informação Você fica sabendo primeiro no Jornal da Manhã Política Economia Educação Saúde Tempo e temperatura Cidadania e sustentabilidade Planeta Cultura Coberturas especiais e transmissões ao vivo A reportagem na hora em que o fato acontece Repórter ao vivo Jornal da Manhã Você é o primeiro a saber De segunda a sábado, sete da manhã Você tem escolha Você tem cultura ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábua das Marés Em Belém, maré alta às 9h38 da manhã Baixa às 5h da tarde E alta novamente às 10h09 da noite Em Salinas, maré baixa ao meio-dia e 29h E alta às 6h15 da tarde Em Mosqueiro, maré alta às 8h44 da manhã Baixa às 3h28 da tarde E alta novamente às 9h15 da noite Estamos de volta às 7h, mais 25 minutos Esporte Lá de esporte aqui no Jornal da Manhã E entre os destaques desta quarta-feira Paysandu ganha do Guarani E sobe na classificação da Série B E nenhum brasileiro está na lista dos indicados pela FIFA Para o melhor jogador do mundo Quem conta todos os detalhes a partir de agora é ele Manuel Alves Bom dia, Manuel Bom dia, Yolanda Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã Momento do esporte amador A seleção paraense voltou a perder ontem Pelo Campeonato Brasileiro de Vôlei Sub-16 feminino Da primeira divisão Que está acontecendo em Fortaleza, no Ceará Espírito Santo 3 para a 0 E Mato Grosso 3 para a 0 Hoje às 10h30 da manhã A seleção paraense enfrenta o Mato Grosso do Sul Já com quatro derrotas no campeonato O Pará já está lutando para não cair Para a segunda divisão do ano que vem Agora vamos saber o que está acontecendo Com o futebol amador de Curionópolis Convocando Bruno Barbosa O campeonato de futebol amador de Curionópolis Já está na segunda fase Seis equipes seguem na briga pelo título O secretário de esporte e lazer do município Rogério Serelli é quem organiza o evento Ele explica um pouco como funciona a competição O campeonato começou com 16 equipes E hoje estamos com oito na disputa pelo título E temos oito na disputa seletiva da segunda divisão O que é a seletiva da segunda divisão? São oito equipes disputando um outro mata-mata Que vão fazer as semifinais Que são as quatro finais E as finais que serão quatro times vão passar E vão fazer as finais E os dois que ganham essas finais Vão permanecer na Série A do ano que vem O ano que vem teremos dez times na Série A E seis na Série B As equipes do Travessos e do Juec Já se classificaram às semifinais No próximo fim de semana O terceiro semifinalista vai ser conhecido No jogo entre Cruzeiro e Leão Que se enfrentam pelas quartas de final Lembrando que no dia 1º de setembro Acontece a grande final E vai ser conhecido aí o campeão Do futebol amador da cidade de Curionópolis Bruno Barbosa Rede Cultura de Rádio A FIFA divulgou ontem a relação dos indicados Para o prêmio de melhor do mundo em 2018 Só dois brasileiros foram lembrados E isso mesmo do futebol feminino Que é o caso da jogadora Marta E do técnico Vadão Entre os dez melhores jogadores indicados Não tem nenhum brasileiro Entre os que estão lá Destaque para o Cristiano Ronaldo e para o Messi Mas nada de Neymar Nem do técnico Tite Em setembro a FIFA vai indicar os três Que vão concorrer ao prêmio de melhor do mundo Nos 28 anos dessa premiação Esta é a quarta vez Que não tem nenhum brasileiro Na relação dos indicados Giro pelo mundo da bola O campeonato brasileiro da Série B Teve nove jogos ontem Pela 17ª rodada Os resultados foram estes aqui Brasil 2, Boa 0 Figueirense 2, Vila Nova 1 Goiás 0, Coritiba 1 Londrina 3, Oeste 0 Ponte Preta 0, Juventude 1 CRB 0, Criciúma 0 País Andu 1, Guarani 0 São Bento 2, Sampaio 1 E Fortaleza 1, Havaí também 1 Lembrando que na segunda-feira Já tinha acontecido o jogo atlético de Goiás 2 CSA também 2 Com isso veja como ficou a classificação Dos melhores e dos piores da Série B Em primeiro Fortaleza 31 pontos Em segundo CSA com 30 Terceiro Figueirense 28 E quarto lugar o Havaí com 27 Na zona do rebaixamento Décimo sétimo Brasil com 18 Décimo oitavo Criciúma 17 Décimo nono Sampaio com 16 E vigésimo colocado Boa com 10 pontos Agora os principais detalhes do jogo País Andu e Guarani Disputado ontem à noite No estádio da Curuzu País Andu O jogo terminou 1 a 0 Para o País Andu Gol de Maiki Aos 15 minutos do segundo tempo A renda no estádio da Curuzu foi de 65.800 reais Com público pagante de 1.823 torcedores mais 1.623 sócios bicolores e 1.224 credenciados Total de público 4.670 pessoas no estádio Com esse resultado O País Andu quebra um jejum de 8 jogos Sem vitória na Série B A vitória deixou o Papão na 13ª colocação Agora com 21 pontos O próximo jogo do País Andu Acontece nesta sexta-feira Outra vez em Belém Contra o Figueirense Às 21h30 no estádio da Curuzu O País Andu que já está com seu novo atacante Hugo Almeida Totalmente legalizado Só falta ele entrar em forma Sobre o lateral esquerdo Guilherme Santos Ele já está fazendo exames médicos Mas até agora Não foi anunciado oficialmente Pela diretoria Como novo contratado O País Andu Que segundo comentários Lá pela Curuzu Estaria afim de fechar também Com mais um lateral direito Um volante Um zagueiro O certo é que o País Andu Poderá contratar somente Até o dia 6 de agosto Pelo regulamento da Série B Remo O clube do Remo Treina de olho No ABC de Natal Seu próximo adversário Pelo Campeonato Brasileiro Da Série C Domingo às 7h da noite No Estádio Mangueirão Como o time venceu Fora de casa Na última rodada O técnico Netão Poderá manter a mesma equipe Para esse jogo de domingo O Remo Que vai para uma empreitada De três jogos Para conseguir pelo menos Mais seis pontos E tentar se manter Na Série C Para o ano que vem Esses jogos são No próximo domingo Às 7h da noite No Mangueirão Contra o ABC Dia 6 de agosto Fora de casa Contra o Salgueiro E dia 11 de agosto Em Belém Diante do Náutico E já na próxima rodada Tem um detalhe Que está sendo motivador Para os azulinos É que se o Remo Ganhar do ABC Domingo E o jogo Entre Juazeirense Da Bahia E Salgueiro De Pernambuco Terminar empatado O Remo Sai da última colocação Já neste final de semana O clube do Remo Conseguiu a liberação Junto a CEL Para treinar no Mangueirão Amanhã E está todo mundo Se empenhando Para ver se o Remo Consegue junto aos bombeiros A liberação das arquibancadas Cobertas do Baenão Para que o torcedor Possa assistir Os treinos De sexta-feira E de sábado No estádio Evandro Almeida E o Remo Tem quase um time inteiro De jogadores pendurados São nove Com dois cartões amarelos Bruno Maia Fernandes Elielton Dudu Isaac Mimica Moisés Nininho E Gabriel Lima Agora a próxima rodada Da Série C Grupo do Remo E a classificação De momento Dia vinte e sete Sexta-feira Globo Náutico Sábado Dia vinte e oito Santa Cruz E Confiança E Juazeirense E Salgueiro E dia vinte e nove Domingo Botafogo E Atlético do Acre Clube do Remo E ABC Jogo marcado Para as sete horas da noite No estádio Mangueirão Na classificação Do Grupo A Da Série C Em primeiro Atlético do Acre Vinte e sete Segundo Náutico Vinte e seis Terceiro ABC Vinte e um Quarto colocado Botafogo da Paraíba Com vinte e um Quinto Santa Cruz Com vinte e um Sexto lugar Confiança Dezenove Sétimo Globo Dezenove Oitavo colocado Juazeirense Dezesseis Nono lugar Salgueiro Dezesseis E em décimo lugar O Remo Agora com quinze pontos Com isso Nós encerramos O Bloco do Esporte Hoje no Jornal da Manhã Desta quarta-feira Que segue Com a apresentação De Yolanda Aqui no Chita Tá aí o recado Do Manuel Alves Manuel Bom dia Obrigada E bom trabalho Para você Sete horas Mais trinta e três Minutos A seguir No Jornal da Manhã Indigenais Refugiados Participam de Oficina De técnicas De desenho Costura E serigrafia Na capital paraense E a Esquadrilha Da Fumaça Se apresenta Hoje em Belém Em comemoração Ao aniversário Do pai da aviação Santos Dumont É daqui a pouco A gente volta já Em Juruti O Festival Folclórico Das Tribos Indígenas Une arte Cultura E diversão O espetáculo De cores E ritmos Faz torcedores Vibrarem de emoção Pelas tribos Munduruku E Muirapinima E Muirapinima No Festival A tradição amazônica Ganha forma Em coreografias Cantos tribais Artes cênicas Todos os anos A empresa apoia O Festival Mais do que isso A Alcoa Realiza palestras E exposições E exposições Sobre civilizações Ancestrais De Juruti A partir do estudo De vestígios Arqueológicos Encontrados Na região É mais conhecimento Fortalecendo A herança cultural De Juruti Que ganha seu auge Durante o Festival Alcoa Patrocinador oficial Do Festival A maior manifestação Folclórica Do Pará Realização Prefeitura Municipal De Juruti E Ministério da Cultura Alcoa Crescendo com Juruti Voltamos a apresentar Jornal Da Manhã Previsão Do Tempo Nordeste Paraense Céu variando De claro Momentos de nublado Com previsão De pancadas De chuvas Em áreas isoladas No período Da tarde E da noite Temperatura Com máxima De 33 E mínima De 23 graus No sudoeste Do estado Céu variando De claro A parcialmente nublado Sem previsão De chuva Temperatura máxima De 35 E mínima De 22 graus No Marajó Céu variando De parcialmente Nublado A nublado Com previsão De eventos De chuva Com trovoadas No período Da tarde E chuva leve No período Da noite Temperatura máxima De 32 E mínima De 23 graus Estamos de volta Sete horas Mais 35 minutos Trânsito No Jornal da Manhã Vamos saber Como é que está A movimentação Nesta quarta-feira Aqui na capital Paraense Quem traz as informações Ao vivo É ela Brenda Freitas Bom dia Bom dia É uma alternativa Também a Benjamin Porque esse trecho Da doutor Moraes Entre Braz E Mundurucuiz Está engarrafado Agora A 9 de janeiro Entre Rua dos Pariquis E Gentil Apresenta um trânsito lento Uma alternativa Para o motorista Então É a 14 de abril Por enquanto Que está Com um trânsito Fluindo melhor A Dom Pedro A Dom Pedro I Entre a Pedro Alvarez Cabral E a Jerônimo Pimentel Também está engarrafada O motorista Que estiver Seguindo aí Nesse sentido Pode pegar A Vandecoque Que é uma alternativa A esse engarrafamento A Diogo Moia Entre Generalíssimo E 9 de janeiro Está congestionada Então o motorista Pode pegar Como alternativa A Rua Boa Aventura Boa Aventura da Silva Que está Com o trânsito Um pouco melhor Engarrafamento Também Agora Na Almirante Barroso Entre a Doutor Freitas E Angostura É um ponto ali De engarrafamento Então Uma alternativa Para o motorista Que quiser evitar Alguns trechos Parados Da Almirante Barroso É a João Paulo II Que está fluindo Um pouco melhor Nesse momento Brenda Freitas Repórter Cultura Obrigada Brenda Freitas Pelas informações Bom dia E bom trabalho Para você Jornal da Manhã Informação Na sua sintonia Uma comissão especial Da Câmara dos Deputados Aprovou No último mês Um projeto de lei Que flexibiliza O uso de agrotóxicos No país O tema É polêmico E recentemente Um relatório De uma ONG Denuncia A contaminação De comunidades rurais Por agrotóxicos Vamos acompanhar Em sete localidades Nos estados Mato Grosso Mato Grosso do Sul Paraná Minas Gerais Goiás Pará E Bahia A pulverização Aérea e terrestre Com agrotóxicos Em plantações Próximas A casas E escolas Trouxe danos A saúde De moradores De comunidades rurais Indígenas E quilombolas A constatação Foi divulgada No relatório Da organização Human Rights Watch O consultor Da ONG João Biber Detalha Que durante O estudo Os moradores Relataram Vários sintomas Devido A intoxicação Entre os sintomas Relatados São Enjoo Dor de cabeça Tontura Às vezes Diarreia Mal-estar Fraqueza Iritação Na pele A pesquisa Entrevistou 73 pessoas Intoxicadas E contou Com a participação De 42 especialistas No assunto De acordo Com o estudo Da Fiocruz Entre 2007 E 2014 Mais de 1 milhão De brasileiros Foram intoxicados Por agrotóxicos De acordo Com Geraldo Silva Do Comitê Paraense Da Campanha Permanente Contra o Agrotóxico Esse modelo De negócio Atinge de forma Mais direta Os trabalhadores Do campo E em seguida Os consumidores Os principais Grupos humanos Impactados Pelos agrotóxicos São os trabalhadores Rurais Que tem envolvimento Direto Com aplicação As pessoas Que residem Na vizinhança Das áreas Onde são aplicados Os agrotóxicos Principalmente Quando a pulverização É feita De forma aérea E Num sentido Mais amplo A sociedade Toda Que depende Do uso Dos alimentos Que são Produzidos Com agrotóxicos O herbicida Glisofato Por exemplo A quantidade Permitida Na União Europeia É de 0,1 miligrama Por litro Já no Brasil É permitido Uma quantidade 5 mil vezes Superior Para oferecer Alimentos Mais limpos Livre de Substâncias Químicas Há 18 anos O agricultor Abinael Miranda Do município De Marituba Produz orgânicos Mas ele destaca Que cultivá-los Não é nada fácil Muito trabalho Você tem que lutar Contra as pragas Você tem que acordar De madrugada Para ir lá para a horta Tirar a largada Que só come à noite Tirar Lesma Que só ataca de noite Já temos produtos Orgânicos Para usar Mas você tem que fazer Tudo isso Você tem que lutar Contra essas pragas Contra a borboleta Que vai pousar o ovo Você tem que deixar Mato do lado É luta Não é fácil Produzir orgânico Na Câmara dos Deputados Uma comissão especial Aprovou no mês passado O projeto de lei Que flexibiliza O uso de agrotóxicos No país Para o pecuarista Tiago Neves O projeto é necessário Ele explica Que sem a substância Fica difícil Controlar pragas Em uma área De 60 hectares E afirma Que o mercado De orgânicos Ainda não dá O retorno esperado Tem uma área De 60 hectares Entre safra Eu compro gado magro E recrio ele E engordo Eu uso pra combate De lagarta Que a gente tem Um ataque de lagarta E como é assim Aqui na pecuária Eu uso produto biológico Que agrede menos O meio ambiente até E uso os herbicidas Pro controle de erva daninha Mas não tem como Hoje você manter Uma pastagem Sem usar É muito caro Você pede mercado Porque ninguém paga A nossa carne É 100% da pasta A gente não dá ração Não confina Então seria o boi orgânico Só que ninguém paga A diferença No preço Temos esse comprador Se a gente não tem Esse comércio Se a gente tivesse Conseguiria fazer No Brasil É permitida a utilização De 504 tipos De agrotóxicos Desses 30% São proibidos Na União Europeia O Ministério Da Agricultura Estabelece Que não deve ser feita Pulverização aérea Em áreas próximas A moradias E escolas Mas Segundo João Biber Da ONG Human Rats Watch A norma Não é respeitada Nessa área Não pode haver Pulverização aérea Mas essa norma É frequentemente ignorada E a nível nacional Não existe uma norma Correspondente Para a pulverização terrestre De trator E uma das nossas Recomendações É que seja estabelecida Uma distância mínima Do mesmo jeito que existe Para a pulverização aérea Para a pulverização terrestre Protegendo escolas E comunidades que estão Ao lado de plantações O levantamento Sobre intoxicação Apresentado pela ONG Foi feito entre Julho de 2017 E abril deste ano A organização Também recomendou Que a pulverização aérea E terrestre Sejam suspensas Até que os Ministérios da Saúde Meio Ambiente E Agricultura Apresentem estudos De impactos A saúde humana E Holanda Aqui no Chita Rede Cultura de Rádio Indigenais refugiados Participam de uma oficina De técnicas de desenho Costura e serigrafia A ação faz parte De uma estratégia De integração Dos imigrantes Na sociedade paraense Quem tem as informações É o repórter Felipe Feitosa Para ajudar Na adaptação Dos refugiados E o convívio deles Com a população A Secretaria de Trabalho E Assistência Social Seaster Em parceria Com a Fundação Cultural Do Pará Promovem oficinas Que vão ensinar Técnicas artísticas E de artesanato Para os indígenas Oral E imigrantes Venezuelanos O coordenador E intérprete Roussel Barran Detalha o conteúdo Ensinado A gente pensou Em três oficinas Inicialmente Que era De desenho Para as crianças E tudo isso O tema De arte Sobre tecido Para as mulheres Também A parte Para os homens Seria Serigrafia E aí Depois Em essa conversa Em esse planejamento A senhora Gilma Também pensou Em que a gente Poderia trabalhar A parte de modelagem De vestido Porque como elas São costureiras Manuais Tem uma Ótima Digamos Experiência Fazendo Seu próprio Vestido Aí pensamos Que poderia ser Uma oficina Bem bacana Para elas Aprender a modelar Aprimorar As técnicas Aprender coisas Novas No total No total 80 participantes Divididos em dois grupos Estão nas atividades Segundo dados Do Comitê Nacional Dos Refugiados Ligado ao Ministério Das Relações Exteriores Na capital paraense Existem 236 indígenas Venezuelanos Da tribo Aral Refugiados aqui Deles Cerca de 120 Estão em abrigos Geridos por agentes Governamentais A exemplo das oficinas Estas ações servem Como integração social Dos participantes Destaca José Albarran Todas as ações Que a gente Vem trabalhando Desde o início Desde que O Ministério Público Deu umas orientações E tudo isso Aí se criou Uma comissão De educação Nessa comissão De educação Se criou um GT Para operativizar Todo o trabalho E construir um projeto Que visse justamente isso Que é a parte Do letramento Na língua portuguesa A parte Do resgate Da autoestima Revalorização Da própria cultura Aguaral E da língua Sobretudo E como último Digamos assim Como terceiro Objetivo Principal É justamente A sustentabilidade Econômica Financeira As aulas vão até O dia 3 de agosto Nas oficinas Corvelho No bairro Do Telégrafo Felipe Feitosa Rede Cultura De Rádio Segundo o prêmio Mundial de Fotografia Está com inscrições Abertas E vai premiar O vencedor Com uma publicação Especial Qualquer fotógrafo Pode participar E o tema É livre Na edição Desse ano Confira Na reportagem De Cláudio Lobato Valorizar o direito De cada ser humano A cultura E ao uso Fruto Das artes Com esse objetivo Foi lançada A segunda edição Do prêmio Mundi De Fotografia Mundi Com E no final Do nome O curador Do prêmio Eder Quiodeto Esclarece Esse é o segundo É o segundo prêmio Mundo De Fotografia E nessa edição Nós vamos escolher O melhor ensaio fotográfico Enviado Porque os fotógrafos Vão enviar 20 imagens Dos seus melhores ensaios E esse melhor ensaio Vai ser editado Num fotolivro Pela Foto Editorial Que é a editora Que eu represento Aqui em São Paulo Especializada Na publicação De livros De fotografia Eder também Faz questão De explicar O que é O fotolivro Um novo conceito De publicação Especializado Em fotografia O fotolivro É mais ou menos Recente Que nós passamos A adotar No Brasil Mas no mundo também Que pega justamente Esse momento Em que os fotógrafos Desenvolvem Trabalhos autorais E na hora de transformar Isso num livro Trabalha de forma Mais orgânica Com um editor E um designer gráfico Visando que o livro Se torne Como se fosse Um livro objeto Um livro de artista E não aquele livro Clássico de fotografia Que a gente chama De coffee table book Que fica sobre as mesas Aquele livro grandão Como um portfólio O fotolivro Tem uma outra natureza Que é um livro Mais conceitualmente Mais bem amarrado Que tem uma narrativa Trata-se de um ensaio Sobre um tema específico Que o fotógrafo Se aprofunda Qualquer fotógrafo Pode participar Com qualquer tema E usando qualquer equipamento A seleção Vai ser feita Por julgamento De uma comissão Formada por Elinor Cotait Sócia da MUND Eduardo Muli Lairta Advogado e fotógrafo E pelo próprio Éder Queudeto Que também é Professor de fotografia E é ele Que dá mais detalhes Do concurso O tema é livre As pessoas podem Mandar trabalho Sobre qualquer Objeto Que elas tenham Se debruçado Se pesquisado E é aberto Para todos os fotógrafos Brasileiros E também Estrangeiros Naturalizados No Brasil Então tudo isso Está contido No nosso regulamento Como enviar É bastante simples Na verdade E está no nosso site Para inscrição É o www.mundi Com o E no final .com.br Celeiro de excelentes Fotógrafos Como o próprio Curador Gosta de frisar O Pará Não poderia Ficar de fora Dessa disputa Éder Queudeto Então convoca Os interessados Para fazer Suas inscrições Convocamos Os fotógrafos Do Pará Sobretudo Que é um Um lugar De excelentes Fotógrafos Para que se inscrevam No segundo Prêmio Mundo de fotografia As inscrições Seguem até o dia Próximo Dia 30 de julho Então só mais Seis dias Não percam A possibilidade De ter o fotolivro Publicado No valor De 50 mil reais Não custa lembrar As inscrições Para o segundo Prêmio Mundo De fotografia Estão abertas Até o próximo Dia 30 de julho No site Mundo Com o E no final .com.br Barra prêmio Lá você encontra Todas as informações Cláudio Lobato Rede Cultura de Rádio Estamos apresentando Jornal da Manhã Esquadrilha da Fumaça Se apresenta hoje Em Belém Em comemoração Ao centésimo Quadragésimo Quinto aniversário Do pai Da aviação brasileira E patrono Da aeronáutica Santos Dumont Acompanhe os detalhes Na reportagem De Brenda Freitas O céu de Belém Vai receber um espetáculo Na tarde de hoje E quem vai comandar Essa apresentação É a equipe Da Esquadrilha da Fumaça Da Força Aérea Brasileira Vão ser cerca De 40 minutos De vai e vem E sobe e desce Cheios de efeitos Sobre a Baía do Guajará Realizados pelas Aeronaves A29 Super Tucano Da Embraer A apresentação Faz parte Das comemorações Do centésimo Quadragésimo Quinto aniversário De Santos Dumont O pai Da aviação brasileira E ainda tem o objetivo De apresentar A sociedade paraense Um pouco Do trabalho Feito em conjunto Pelas Forças Armadas Como destaca O Brigadeiro do Ar Ricardo José Freire Nós temos também Uma demonstração Da integração Que existe Entre as Forças Armadas Aqui no Pará As Forças Auxiliares E o Poder Público também Depois de sete anos Que a Esquadrilha da Fumaça Não vem aqui No Pará Em Belém Sete aeronaves Sete pilotos Dando um show De acrobacias E passando Duas principais mensagens Primeiro A capacidade Do piloto militar brasileiro Que é reconhecido No mundo inteiro E depois O incrível desempenho Da indústria aeronáutica brasileira Com suas aeronaves Tucano da Embraer E eu tenho certeza Que essa apresentação Vai ser muito apreciada Pelo público paraense O trabalho Vem sendo preparado Há pelo menos Três meses E conta não só Com a Esquadrilha da Fumaça Também ocorrem hoje Apresentações E exposição Da Marinha do Brasil Do Exército Brasileiro Corpo de Bombeiros E Polícia Militar No Armazém 3 da Estação Desde as 10 horas Da manhã de hoje E especialmente Para as crianças Vai ter uma programação infantil Com atividades Como pintura facial E espaço Para fotografias Em alguns equipamentos Das Forças Armadas O navio Patrulha Guanabara Também vai estar No cais da escadinha Aberto à visitação A gerente de marketing Da Pará 2000 Que administra A Estação das Docas Petalapaiva Destaca a expectativa Em receber o evento A Pará 2000 Ela está muito satisfeita Em poder apoiar A realização deste evento Que há muitos anos Não aconteceu aqui em Belém Cada força Vai apresentar O seu trabalho E vai principalmente Mostrar para as crianças Como que é o trabalho Das Forças Armadas Eles vão poder ter contato Tirar algumas dúvidas Vai ser uma exposição Informativa É muito importante Agregar um evento Desse porte Num ponto turístico Como a Estação das Docas Então eu convido a todos Que participem da programação A partir das 16 horas Na Estação das Docas As atividades Das Forças Armadas Começam desde as 10 da manhã Na Estação das Docas E as acrobacias Da Esquadrilha da Fumaça A partir das 4 da tarde Com possibilidade de vista Por toda a orla da estação O evento é totalmente gratuito Brenda Freitas Rede Cultura de Rádio Dicas Culturais O coletivo Lova-Lova de Fotografia Formado por um casal De franceses Radicados na Guiana Está em Belém E deve mostrar o trabalho Num evento diferente De exposição A reportagem É de Cláudio Lobato Quentin Chandrelli E Lea Manian São franceses Mas se mudaram Para a Guiana Com apenas 5 anos de idade Eles se conhecem Há 3 anos E desde então Desenvolvem um trabalho Fotográfico Focado nas Diferenças entre o eu E o outro Quentin Que ainda fala português Com alguma dificuldade Explica um pouco Da proposta A Lei Aiel Nós conhecemos lá na Guiana Francesa É bem perto do Belém E aí tem muita cultura E lá é bom fazer nosso trabalho Porque nosso trabalho É um trabalho de representação do outro E lá tem várias culturas É uma representação do outro É a visão que nós temos Subjetivo do outro E aí é isso que é bom De morar num país assim Que é um país francês Mas que fica na América do Sul E aí Isso é interessante Para nós O interesse em Belém Surgiu de uma visita anterior Onde os dois se encantaram Pelas semelhanças Entre Belém E a capital da Guiana Quem explica É a produtora do evento Lídia Rodarte O coletivo Lova Lova Já chegou na verdade Desembarcou em Belém No domingo à noite E eles já estão conhecendo A nossa cidade Na verdade já conheceram Eles vieram ano passado A Belém Ficaram uma semana Perceberam muitas similaridades Da nossa capital Com a Guiana Francesa Em vários sentidos Tanto do nosso passado colonial Quanto do estilo arquitetônico Enfim Isso chamou a atenção deles O trabalho do Lova Lova Aqui em Belém Não é fazer uma exposição Pelo menos por enquanto Eles vão mostrar sim Suas fotografias E conversar com o público Sobre as propostas Do seu trabalho O Quintan faz um pequeno esforço Para explicar O que vai acontecer Amanhã Não é uma exposição A apresentação do trabalho E aí A gente vai mostrar Todas as fotos Que nós já fizemos Na Guiana E na França Também E Que nós vamos falar Sobre o nosso trabalho Mostrando a nossa E nós vamos mostrar Um vídeo O tom também Que nós fechamos Um filme experimental E nós vamos fazer Um estúdio foto Para bater foto E todo mundo Vai poder pegar Desfaço assim E fazer um costume O costume dele A produtora Lídia Rodarte Explica melhor a proposta E já dá as dicas Para quem quiser participar Do bate-papo E eles vão falar Um pouco desse trabalho Amanhã Lá na Aliança Francesa A partir das 18h30 Para o público Que estiver lá O evento é aberto O evento é gratuito Eles vão apresentar O trabalho deles Explicar o projeto Explicar o que eles Vieram fazer aqui Explicar um pouco Do estilo Como vai ser o trabalho Essa residência artística E ao final Também vão fazer Algumas fotos Da plateia De quem quiser Se deixar fotografar Dentro dessa estética Que eles utilizam São umas fotos profissionais Super interessantes E depois a pessoa Pode ter um registro Pode estar inserido Também dentro Desse contexto De trabalho deles O que é bem bacana Só lembrando aí Bate-papo com o coletivo Lova-lova de fotografia Acontece hoje à noite A partir das 18h30 Na sede da Aliança Francesa Na Travessa Rui Barbosa Número 1851 No bairro de Batista Campos A entrada é de graça Cláudio Lobato Rede Cultura de Rádio 7 horas mais 56 minutos Na Grande Belém E o Jornal da Manhã Desta quarta-feira 25 de julho Fica por aqui Na apresentação Eu e Holanda Kinochita Anual de gravação Paulo Sérgio Ivo Souza E Valdeci Oliveira Na produção Bebel Chaves E Lucélia Fernandes E os estagiários Rodrigo Avelar E João Neto Edição de Cássia Nascimento Marina Chiari E Ana Tereza Brasil Chefia de reportagem Luiz Fernando Machado E Fabrício Matos Coordenação de jornalismo Alexandre Lins Gerencia operacional Adler Souza Direção de Rádio Beto Fares Direção geral Adelaide Oliveira Vem aí o Conexão Cultura Outras notícias A partir das 10 da manhã No Informe Cultura E também nas nossas redes sociais Passa lá no Twitter Arroba Portal Cultura E no Facebook.com Barra Jornalismo Cultura Um bom dia pra você Que desde cedo Tá sintonizado aqui com a gente Só lembrando Que amanhã A partir das 7 horas Tem mais Jornal da Manhã Até lá Jornal da Manhã Uma realização da Central Cultura de Jornalismo Cultura Rede de Comunicação